Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, botinha aí da X11 Race Sport na promoção Preço especial, chama no WhatsApp aí no 011-99806-7042, tá? Preço aí já de black, pra quem não quer esperar, precisa pra agora Pode colar na nossa loja também, na rua Pampona 932, tá? A gente tem ela aí, vários números, vai ser uma promoçãozinha meio relâmpago Até acabar esse estoque que a gente tem aqui na loja Então vem conferir aí, tá bom? É Rua Pampona 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Galera, segue a gente, deixa um like no vídeo aí E qualquer dúvida pode chamar que a gente responde tanto nas perguntas do YouTube quanto no WhatsApp Valeu, tchau!